Amanhã de quinta-feira foi de viagem para um grupo de cães da instituição Ellen Keller. Eles vieram de Santa Catarina para realizar o procedimento de castração, um serviço que a UFR oferece de forma gratuita para a instituição, que é parceira desde o ano passado. E onde a universidade pode colaborar é fazendo esse procedimento cirúrgico, que é a esterilização de machos e fêmeas, de uma forma bastante cuidadosa para que eles não tenham problema no futuro e devolver esses cães sem custo para essa escola. Então eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir com a sociedade nesse ponto. E essa é só uma pequena parte da trajetória desses animais, que tem uma missão importante na vida, ser os olhos, a companhia e a proteção daqueles que não enxergam. O processo todo acontece durante dois anos, para a gente formar um cão guia e entregá-lo à pessoa cega, isso leva dois anos. Entre escolha dos filhotes dentro de um processo genético da escola, a gente já tem pais e mães que fazem com que os cães tenham uma predisposição ao trabalho de guia. E depois nós temos uma fase de socialização, que é a fase que o filhote vai para uma família voluntária, para uma família que ajuda a escola, que não tem nada a ver com a pessoa cega. São pessoas que querem ajudar e nos ajudam a educar esse filhote nessa fase até os 15 meses de idade. E foi justamente nessa acolhida para a socialização que o Renan entrou em contato com essas fofuras. E de voluntariado, a tarefa se tornou profissão. Ele está em fase de treinamento para virar um instrutor de mobilidade para cães guia. A paixão pelos cães, que é muito forte desde novo, tem esse contato. E depois eu conheci o mundo do cão guia e vi de fato a necessidade. E aí cada vez mais aumentou e resolvi trazer isso para ser uma profissão. E quando os pequenos os atingem em determinada idade, já podem realizar o procedimento de castração. E o quanto antes, melhor. Estou aqui no Hospital Veterinário da UFR com a Cometa, com a Coral e com a CUC. Elas têm aí cinco meses, estão esperando para fazer a castração. Esse processo é muito importante para o cão guia, que está em treinamento, justamente para tirar todas as distrações e ficar um cão bem querido. Vale dizer que por mais que sejam realizados procedimentos como esse, para que as distrações diminuam, existem alguns fatores que influenciam na escolha da raça para um cão ser guia, como inteligência e sociabilidade. E a sintonia entre animal e parceiro é fundamental. Então a gente vai encontrar uma pessoa, uma pessoa cega, certa para trabalhar com esse cão. Então a gente tem uma lista de espera na escola. E essa lista de espera, nós encontramos a pessoa adequada para o cão que a gente tem treinado. Porque não é qualquer cão para qualquer pessoa. Precisa ter uma sincronia, uma simbiose entre os dois. É quase como um casamento. Então os dois precisam ter comportamentos parecidos, físico parecido. Velocidade de caminhada, por exemplo, precisa ser compatível. O emocional precisa ser compatível. Pessoas mais ativas, pessoas mais recatadas. Isso tudo eu preciso encontrar para que o cão goste de trabalhar com aquela pessoa. E uma orientação. Os cães guia podem entrar em transportes públicos, em supermercados e shoppings. Pois tem justamente a função de orientar seu companheiro onde quer que ele vá. Por conta dessa grande responsabilidade, vale aguentar a vontade de dar um carinho nessas fofuras. Principalmente sem autorização do acompanhante. O mais bacana é que o trabalho da instituição é totalmente voluntário. E a intensa dedicação ao treinamento dos cães tem dado bons resultados. Fomos considerados a primeira escola membro da Federação Internacional das Escolas de Cães Guia, que é uma entidade que é um selo de qualidade mundial, onde estão as escolas mais renomadas do mundo, escolas de 60, 70 anos de trabalho. E a Ellen Keller foi a primeira que teve esse selo de qualidade na América Latina. Então, para nós, foi uma conquista muito grande, porque a gente fazer isso num país como o nosso ainda é difícil. Porque a gente vive de filantropia, vive de ajuda e toda escola no mundo vive assim. Só que aqui a gente ainda está engatinhando na conscientização. Então, mas a gente tem conquistado vitórias e eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir ajudar mais pessoas ainda. Mas com certeza o maior reconhecimento vem do afeto desses animais e do encontro entre a dupla que seguirá unida por longos anos.